Aqui o Kleberson Yamada, ela que tem como melhor marco em 96. Infelizmente não deu pra ela, mas terminou com a segunda colocação. Sim, ela passou em 92 em primeira tentativa e acabou levando. E olha a croata, a Ana Simic. A Ana Simic passou tudo de primeira, hein? E já garantiu o primeiro lugar. Nesse instante era a primeira colocada já, como já havia cometido a falta, já era campeã e foi pra sua tentativa. E conseguiu! Mais uma tentativa e mais uma de primeira, a Ana Simic, que tem como melhor marco em 96. Acho que ela melhorou o resultado pessoal dela, hein? Melhorou a marca pessoal, a croata Ana Simic. Reveja! E ela nem toca na barra. Passar longe do sarrafo, Reveja, olha só. Olha aí, Ivan, eu diria até muito longe do sarrafo. O quadril dela foi bem alto. Ela tem condições de melhorar esse salto. E é uma atleta que a gente tem que começar a observar, hein? Olha só, 1,97, melhor marca do mundo nessa temporada. E tudo em primeira tentativa. Tô até curioso pra saber se ela foi tentar 1,99, 2 metros, quem sabe? Será que ela tentou em 1,97? Ela passou com tranquilidade total, a Ana Simic. E venceu aí a prova da Damond. E olha só, foi pra tentativa, hein? Vai pra tentativa do I-99 e não conseguiu nas duas primeiras. Lembrando pra você, assinante, essas imagens são recuperadas. A prova já aconteceu. E agora ela tem a sua terceira e última tentativa. Será que vai conseguir? Não conseguiu. Ficou no I-97, melhor marca pessoal dela. Não deu pra ver as duas primeiras, mas essa terceira tentativa dela mostra aí que é uma atleta que tem condições agora de brigar com as grandes estrelas do salto em altura e quem sabe até já é a líder do ranking mundial, né? 1,97. Ela tem boas perspectivas pra chegar aí a quebrar a barreira dos 2 metros, quem sabe no futuro. Vamos a um rápido intervalo. Na volta tem mais pra você, confirmando. Ana Simic, primeira colocada em 97. Bantosport, o canal de todos os esportes. Estamos de volta. A audiência Bantosport com agora os 100 metros masculino. Aí você acompanhando na tela do canal de todos os esportes. Prova rápida e intensa que vai exigir muito dos competidores, Cleberson. Errei um field também muito forte. A gente viu ali Justin Gatlin, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Ele que na semana passada no GP de Tóquio correu 10-0-2 com vento de 3.4 contra. Que é muito, muito forte, hein? Aí o primeiro atleta sendo apresentado. E agora vamos ter a estrela chinesa, que é um atleta que no ano passado correu na casa de 10-0, hein? O Su Bing Chang é uma surpresa pra muitos, mas ele já tá conhecido no circuito. Raya 3, a fera. Aí, Justin Gatlin, pra você. Em destaque na tela do canal de todos os esportes. Ele certamente é um dos favoritos aí, né? Juntamente com o próximo, o Michael Rogers, que foi segundo em Tóquio. Michael Rogers na raia 4. Justin Gatlin na raia 3. Você ligado na tela do canal de todos os esportes. E aí, o jamaicano Nesta Carter. Na raia de número 5. Medalha de ouro no 4% da Jamaica. E a fera da Jamaica hoje representando aí pra tentar quebrar os americanos. Na raia de número 6, King Collins. Campeão mundial em Paris, 2003. O único homem a vencer o mundial nesse século acima dos 10 segundos. E tem 38 anos já e tá aí em alto nível. E agora o britânico, Dwayne Chambers, na raia de número 7. Mais um veterano aí, polêmico também, Dwayne Chambers, esse britânico. É o melhor marca no território nacional nos 100 metros. Ele tem 10-0-1 aqui em São Paulo. E aí, o Charles Hillman. Vamos ver aí quem leva a melhor. E agora o chinês, Wuzi Kiyang. Na raia de número 9. Será que o Justin Gatlin vai aprontar de novo? Vai vencer mais uma com facilidade, Cleberson? Olha, eu diria que facilidade ele não vai ter não. Mas que ele tem grandes adversários, ele tem. Esse que tá aí ao lado, né? O Michael Rogers é um forte adversário. E o Nesta Carter, né? São atletas que já correram várias vezes abaixo dos 10 segundos. Além deles, também o Dwayne Chambers, apesar de ser um veterano, ele é respeitável ainda. Tem uma saída de bloco fantástica. E Kim Collins, que é o sempre Kim Collins, né? De Sun Kids and Neves. Que é campeão mundial. Mas o favoritismo cai todo pra ele. Tá aí. Todo mundo esperando que ele faça uma grande apresentação. Vamos acompanhar o Justin Gatlin. Um dos grandes nomes do atletismo. Trava dos 100 metros masculino. Partiram. Vem no ritmo ali muito bom o Justin Gatlin. Já vai abrindo espaço. Vem Justin Gatlin pra vencer com tranquilidade. De 9,92. Olha, 9,92 é a melhor marca do mundo esse ano. Agora, assim, acredito que o vento não tenha atrapalhado tanto, né? Vamos ver quanto deu o vento, se vai sair no GC. Mas Justin Gatlin, ele mostrou em toque que tava pronto pra correr abaixo dos 10 segundos. Quando correu 10,02 com vento de 3,4 contra. Tá aí. Agora o novo líder do ranking mundial. Esperando pra encarar a Bolt nas próximas etapas. O Justin Gatlin que veio num ritmo muito forte. Impressionante. A saída dele muito boa. E aí mantendo o pique. E também uma diferença tranquila, segura. 9,92. Melhor marca do ano. No mundo todo. Aí você quer ver. Mas ele se concentra muito, né? Na posição do corpo dele. Na postura. E na execução dos movimentos. Ele é muito concentrado. Se você prestar atenção, você vai ver que a maioria dos atletas dos 100 metros tem esse costume, né? A não ser o Bolt. É um dos poucos que acaba relaxando, olha pro lado e tal. Mas ele o tempo inteiro, enquanto tava correndo, só no movimento e relaxou a corrida após a linha de chegada. Muita facilidade. Relativa facilidade, né? 9,92. Uma marca já expressiva. E ele deve tá pronto aí pra correr na casa dos 9,80. Se for um ventinho um pouco a favor. Ou quem sabe até abaixo de 9,80, hein? Justin Gatlin vem muito forte pra essa temporada. Abriu muito bem. Toque Xangai. E aí você revendo mais uma vez Justin Gatlin. Num ritmo impressionante. E o que o Cleberson destacou é verdade. Focado. Tranquilo. Essa prova é errada. Não dá nem tempo de olhar pro lado. Foi no ritmo. Consciente da boa velocidade e do bom ritmo que desempenhou. E em breve então o Cleberson já vira acima aí. Aliás, abaixo da casa dos 9,80. Olha, eu acredito que ele esteja pronto, né? Basta que ele pegue uma prova que esteja com um vento um pouquinho mais favorável. Eu não sei lá. World Leading. E nesta carta fazendo o melhor resultado dele na temporada. Michael Joe Rogers ficou com a terceira colocação repetindo o resultado dele em Tóquio. E os três já vão pontuando aí na corrida do Diamante. Eu acredito que o Gatlin esteja pronto pra correr. Basta que esteja um clima perfeito. Hoje tá um pouco frio aí em Xangai. A gente percebe pessoas de casaco na arquibancada. Muita gente de blusa. Não é ainda o ideal. Mas no verão europeu, em junho e julho, certamente esses atletas vão estar voando. E aí você vê as imagens da torcida. E agora vamos com o salto com vara masculino. Você acompanhando na tela do canal de todos os esportes a Liga Diamante. E aí o chinês Shue Shenhui, que vai aí pra sua terceira marca, Cleberson. É, essa prova aí tá sendo muito esperada também pelo confronto, né? Os três medalhistas na Olimpíada e no Mundial, né? Estão na prova e eles vão fazer um confronto aí brilhante. Todo mundo quer tentar quebrar essa hegemonia do Renaud Lavelleni. Renaud Lavelleni que foi campeão olímpico em Londres. Mas ainda lhe falta uma medalha, que é o ouro em campeonato mundial. Ele não tem. Olha o chinês. Com uma perfeição impressionante. O chinês Chenghui Shue, que tem como marca, melhor marca pessoal, 5 metros e 65. E aí você revendo. Não chega a tocar na barra ali no sarrafo. Passa com tranquilidade, Cleberson. Olha, muito bem. Os chineses agora vão ver no GC a que altura tá isso, né? Aparentemente já tava um pouquinho elevado essa barra, hein? Vamos confirmar agora. 5,62. Muito próximo do melhor resultado da vida dele, né? Que é 5,65. Mas ele passou com muita facilidade. Dá pra ver que o técnico dele não é chinês, né? E aí o grego, o grego Filipides é outra fera que no ano passado ganhou algumas medalhas nas etapas de dar a mão do Ligo. Constantinos Filipides e já vai pra sua primeira tentativa de 5,62. Ele vem fácil na prova. Constantinos Filipides, a melhor marca dele, 5,82. A melhor marca do ano, 5,62. Concentração agora do grego Constantinos Filipides. Daqui a pouquinho a gente volta destacando pra você a Fórmula Índia, hein? Treino rolando e o Bancosportes destacando em flashes pra você. 5,62 é a marca que o grego tenta alcançar e também passa. Passa também com certa tranquilidade. Aparentemente não tocou na barra, não tocou no sarrafo. Ele foi tecnicamente muito bem, né? Pra 5,62. Ele foi muito seguro do que tava fazendo. E agora a gente começa a separar aí as crianças dos homens. Porque a partir de quando a barra subir pra 5,72, já vai começar a ficar bem difícil a prova. E o chinês vai ter que ter muita tranquilidade, sangue frio pra encarar. Olha, passou bem perto, hein? Mas passou tranquilo o Filipides sem tocar a barra. E igualou o melhor resultado dele nessa temporada já. 5,62, lembrando a melhor marca dele. 20 centímetros a mais, 5,82. Agora o japonês Takuma Sato. Ele que já fez parte da Fórmula 1, está na Fórmula Indy. A Fórmula Indy. Takuma Sato que teve provas memoráveis na Fórmula 1, mas também cometia umas... Gafes. Barbeiragens. Olha, o Takuma Sato, da mesma maneira que ele tinha provas brilhantes, alcançou resultados muito bons na Fórmula 1 também. Fazia umas barbeiragens que, Deus do céu, tomara que não faça nas 500 milhas de Indianápolis o senhor Takuma Sato. Agora os 400 metros feminino. Em destaque pra você na tela do canal de todos os esportes. São três americanas, três jamaicanas e a favorita é de Botsuana, a Montomontio, que ficou em segundo lugar nos 200 em Tóquio. Tá aí pela raia 2. Natasha... Calise Spencer. Calise Spencer, na raia de número 2. Ela que corre 400 sobre barreiras, hoje veio pra fazer o 400 rasas. Melhor marca dela, 50 e 19. Marca pessoal aí na raia 3, a Natasha Hastings. A norte-americana, 49... Ela que já veio na casa dos 49 altos. Sim, a medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos no 4 por 400. Alison Felix. A Super Alison Felix. Alison Felix que é também medalhista em Olímpica de ouro. E aí, ela não tem só um tempo melhor do que a Amantle Moncho. Na raia de número 5, a atleta de Botsuana. Super Amantle Moncho, que correu os 200 em Tóquio na semana passada, foi segunda. E agora vem pra sua prova os 400. E aí, na raia de número 6, você ouviu agora a Francena McCorrey. E agora na raia 7, a Stephanie Anne McPherson. A McPherson que tem como melhor marca da carreira, 49 e 92. Olha, muitos atletas aí correndo abaixo. E Novelli Williams, ela de volta aí. Novelli Williams Mills. Teve problemas com câncer, inclusive, né? E a nigeriana Regina George. A Novelli Mills teve problema com câncer. Ela parou um tempo, ficou parada, voltou, retornou. E só depois que ela já tinha feito cirurgia, ela veio a dizer que teve câncer de mama. E que teve que fazer uma cirurgia que foi delicada. Voltou a correr muito bem. Vamos ver como vai ser o comportamento dela hoje. Um field muito forte, né? Ellison Félix vai pela raia 4. A Montomontio pela raia 5. São as duas favoritas pelos últimos resultados. E também por conta do que elas têm feito durante as últimas temporadas. Mas temos algumas atletas de peso aí, hein? A Calise Spencer, a Novelli Mills. Que podem surpreender. Olho nas raias 4 e 5. Mas olho também na raia 8. 49 e 63. Record do meeting. Melhor marca pessoal da Novelli Williams. Partindo as atletas. 400 metros feminino em destaque para você na tela do canal de todos os esportes. E a Novelli Williams já vem ditando o seu ritmo na raia de número 8. Vem num ritmo forte a javaicana. Será que a Ellison Félix e a Mantle Montio vão dar uma aprontada para cima? Vamos ver por enquanto. Williams na frente. Na raia de número 8. Mas já vem se aproximando ali a McPherson. Na volta vem ali na raia 5. Em destaque para você a Mantle Montio. Já vem ganhando um bom pique. Se aproximando aqui na raia 9 a Regina George. Vai pintar a Regina George. Vai para o foto cheque na raia de número 8 a Novelli Williams. Vai pintar ali o cheque entre a Mantle Montio na raia de número 5 e na raia de número 8 a Novelli Williams. Olha que prova forte hein. A Mantle Montio foi surpreendida. Deram a vitória para a Mantle Montio. Mas eu aqui olhando o ângulo que eu estava não me pareceu que ela venceu não. Vamos ver. Para mim também. Novelli Williams na raia 8 ali comemorando, aguardando o resultado. Feliz parece. Ela também acredita que venceu. Está aí. Novelli Williams 50-31. Primeira colocada. Estou curioso para saber o tempo da Mantle Montio, mas não me pareceu tão próximo assim. A Novelli Williams faltando ali 30 metros ainda. 20 metros já tinha se posicionado adiante. E cruzou a linha com a certa tranquilidade na frente. Mas que chegada hein. A Mantle Montio entrou absoluta na reta. Estava muito tranquila. E não percebeu a aproximação ali né. Já não tinha mais pernas também para segurar. E a Novelli Williams nesse momento já estavam empatadas. E aí nos 50 metros finais a arrancada. Da Novelli Williams.